Ação de jogada, boa bola para o Wincol, recebeu na direita, tentou o drible, saiu do Cavani, cruzamento para a área, afastou o Fusili. Seleção de Gana cresce no jogo. Olha o Wincol, o juiz deu falta, entendeu que o Wincol deslocou o Fusili quando o lateral subia e caiu bem de mau jeito. Bem de mau jeito caiu o Fusili. O árbitro imediatamente pede a presença da maca, antes até do médico do Uruguai, caiu e ficou o Fusili. Desacordado o Fusili. Olha ele, o juiz viu a falta, que o Wincol deslocou o Fusili. A queda foi de muito mau jeito mesmo. Mas bem de mau jeito, né? Parece que ele não conseguiu usar os braços para proteger, caiu e ficou. É, ainda põe o braço esquerdo, mas bate a cabeça no chão. Bate a cabeça na grama, com alguma violência o Fusili. E o juiz marcou a falta, o Wincol deslocou o Fusili, né? Nossa, que queda feia. O jogador no ar, olha só. Essa imagem, né? Felizmente já tá em ordem, conversando ali com o médico. Ele tomou duas faltas no jogo. Pelo jeito foi mais um susto. Ainda bem, se prepara para voltar o Fusili. Tchau, tchau.